Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é de look de novo e hoje eu tô bem felizinha com o meu look que é com uma peça nova que eu quero mostrar pra vocês, que aliás eu já mostrei no vídeo de comprinhas do update das comprinhas e presentes, que eu ganhei de presente da minha mãe, que é esse vestido Tá dando pra ver as mangas, amor? É a parte mais magia, isso! Não chacoalhe tanto senão elas vão vomitar Então tá meio frio, demorei pra conseguir estrear ele, porque durante o dia eu não saí e de noite tava frio demais Hoje eu vou conseguir, agora eu tô indo no jantar e depois eu vou pra balada E é uma balada que não dá pra ir de salto muito assim, então agora eu tô indo com esse coletinho por cima que é da Renner e eu peguei ele tipo numa super promoção, acho que eu paguei R$29,00 nele faz bastante tempo já Aí, agora, dá uma filmada geral no look assim, que daí eu vou tirar ele e vou explicar o vestido e tudo mais Então eu tô com botinha baixinha, meia calça, porque ainda assim tá frio Voltando Voltando, Alexandre Tá, agora eu vou tirar Assim Esse vai ser o look que eu vou pra balada e talvez eu vou passar um batom Que eu ainda não escolhi qual que eu quero, se eu quero meio vinho ou mais vermelho Mas esse é o vestido, ele é soltinho aqui, igual eu falei pra vocês, então dessa vez eu decidi colocar um cintinho aqui na cintura Que eu não sei se o Alê tá filmando, parece que ele tá filmando só a minha cara Aqui, um cintinho fininho daqueles trançadinhos, escondidinho mesmo aqui, ó, a fivela dele tá de lado até Esse é aquele de xing-ling, baratinho, só pra fazer uma cinturinha e ele fica mais curtinho ainda Aí aqui, então, olha, ele tem a mangona aqui, é todo soltinho e é liso, preto, uma delícia, sério, tô apaixonada por ele É da loja, eu vou colocar o nome aqui agora, que é a loja da Marlene, acho que é Morena Não, não vou chutar, eu vou colocar o nome escrito aqui agora pra vocês Por aqui, ou aqui, ou bem aqui, tá aqui, tão vendo o nome? Então é dessa loja e ele é maravilhoso Aí eu coloquei esse colarzão aqui, que combina com o meu piercing maravilhoso, eu não tenho problema com coisa exagerada, né? Paguei 10 reais nesse colar, é daquelas lojas de 10 reais, qualquer peça de 10 reais Tem uma aqui na República Argentina, eu vou colocar o nome também aqui, porque eu não lembro mais o nome Tá bom? Vai ficar aqui na minha cara, igual o nome da loja do vestido Tá super útil, né? Esse vídeo eu não consigo falar o nome de onde é uma peça Enfim, colar maravilhoso também O meu piercing já falei pra vocês num outro vídeo de compras que eu comprei Num brechó de Facebook, assim, então não tem como indicar a loja E descendo aqui, eu tô de meia calça preta, cheia de pelo, porque eu tava sentada no meu sofá E essa botinha aqui é da Barateira, essa sem salto, eu acho que franja Super combina com esse estilo de vestido com a manguinha abertinha, né? Com esse tipo de colar, fica tudo meio folk, meio porro chique, sei lá Meio gótica, suave, meio hippie, não sei Então, tudo misturado, tudo isso daí E esse é o meu look de hoje, eu tô tão feliz com ele, gente, não sei Mesmo sendo inteiro preto, parece que ele é bem diferente, vocês não acham? Então eu tô de delineado, e só vou escolher entre o Vignon, da quem disse Berenice, e o Rubiu da MAC Mas, pra quem quiser mais informações, vão estar no blog Tem o link aqui no box de informação, vou deixar aqui na tela também Talvez na minha cara, talvez aqui também, de volta E daí vocês entram lá e podem ver a foto com... Não sei se vai ter foto com batom Enfim, eu tirei foto do look, já não tava de batom Mas provavelmente eu pego um selfie que eu vou tirar ainda, porque eu ainda vou passar o batom, tá bom? E vai tá lá, daí eu digo qual eu usei E é isso, esse é o meu look Agora a gente tem que ir, porque o pessoal já tá esperando a gente Beijo, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!